Unidas Seminovos, os melhores carros, as melhores opções e ainda o melhor negócio. Sabe por quê? Porque aqui você vai encontrar um lugar onde você pode dar sua entrada em até 10 vezes no cartão. E agora o pessoal tá inovando definitivamente. Fabiano, o que tá acontecendo aqui? Mário, pra esse mês exclusivamente a gente vai pagar as 6 primeiras parcelas do financiamento do cliente. Então pera um pouquinho. A pessoa vem aqui, escolhe o carro, faz o financiamento e as 6 primeiras parcelas são vocês que pagam. Isso aí, o cliente financia em 48, 60 vezes e as 6 primeiras parcelas nós vamos pagar pro cliente. Ele só vai começar a pagar após os 6 meses. Olha que loucura, então passa aqui Unidas Seminovos, Avenida Valdemar Alves, 1733. Telefone? 3304-4003. É agora a sua oportunidade de trocar o seu carro, vem pra cá.